Música Namaste! Chegamos agora a um aspecto bastante importante da nossa série do Home Office que é como se proteger de um excesso da avalanche de informação digital que a gente vive hoje. Mas isso já aconteceu um pouco no contexto das eleições, não só do Brasil, mas de outros lugares também, que as pessoas ficam recebendo muita coisa pelo WhatsApp, ficam recebendo muita coisa pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, até pelo Tinder, talvez. E uma das coisas que é importante em relação à informação é sempre perguntar quem mandou essa informação e aí se a Natália está reenviado, a resposta é não sei. Eu que seja reenviado pela sua mãe, pelo seu irmão, se aquela informação não foi aquela pessoa que gerou, é considerar, não sei quem mandou essa informação. E outra questão é checar o quanto que essa informação, ela procede. É, assim, muito fácil criar um ambiente de pânico, histerismo e etc. Outro dia saiu uma mensagem, não sei se quando você estiver vendo esse vídeo isso vai estar nítido, mas recentemente, em abril de 2020, o Zoom fez algumas alterações de segurança na plataforma dele por conta de algumas questões que aconteceram. Assim, aconteceu uma invasão no software, mas, cara, isso acontece com todo software que se torna mais preeminente e as pessoas começaram a entrar num estado, assim, de quase que, ai meu Deus, e agora, e agora, e agora, e agora? E, de fato, o tamanho daquele problema era um tamanho muito menor do que aquela quase histeria que estava cheirando a partir dali. Então, sempre que você estiver recebendo informação, seja de como está o Covid, seja de como está a eleição, seja de como está o mercado financeiro, etc e tal, e isso vem por correntes de WhatsApp, Facebook, Instagram e etc, checa! Por mais que seja, digamos assim, que o teu professor te mandou, checa! Outro dia eu recebi um e-mail, um negócio no Instagram, e aí era sobre as determinações do Ministério da Saúde Indiana. Na Índia tem dois Ministérios da Saúde, o da Medicina Ocidental e das outras, que é a Ayurveda, Yoga, Unani, Sida e Homeopatia, que eles chamam de Ayush. Aí, da forma como aquilo estava aparecendo no vídeo, parecia que o Ministério do Ayush lá da Índia tinha falado só para usar o arsênico, álbum, 30, CH, não sei o que, etc e tal. E se você entrasse no próprio, saiu aí, o que eu fiz a pesquisa? Arsênico, álbum, 30, CH, Ayush Recommendations. Botei isso no Google e fui lá ver o que estava acontecendo e a história do que aparecia naquele vídeo. E a história do que estava colocado no texto oficial do Ayush eram coisas que eu não vou dizer que eram completamente diferentes, mas o tom, sabe, se você tem uma coisa que é 2% preta e 98% branca e você recorta e faz 2% virar 50% preto e 50% branco, a importância relativa daquilo muda. Então, é muito importante a gente começar a ter um amadurecimento digital. Acho que essa é uma palavra que cabe bem. de aprender que o que chega pela internet, a princípio, não deve ser considerado como confiável. Porque é muito fácil você escrever qualquer coisa. Antigamente, quando abriu a imprensa, no sentido de que essa tecnologia se tornou mais disponível, começaram a ter milhões de jornais em circulação, até se firmarem jornais com nome na praça e as pessoas entenderem que aqueles veículos de informação tendiam a ser um pouco mais confiáveis, leva tempo. Da mesma forma, você hoje em dia, por exemplo, outro dia eu estava pesquisando sobre o Covid e tal, e entrei num negócio que eu acho que era lá da Globo, etc. E estava vendo um monte de informação dali, que a princípio, pelo fato de eu saber que aquilo é tudo bem, que é grande mídia e não sei o que, e é financiado, etc. Mas existe alguma coisa chamada uma busca de um jornalismo responsável. E nesse sentido, tem acontecido outras coisas também, de WhatsApp e tal. WhatsApp, Facebook, Instagram, teve a questão de limitar tipos de publicação que acontecem ali. Existe uma responsabilidade social que sempre que você reenvia algo, e existe uma responsabilidade social que sempre que você acredita em algo, sem checar as fontes. Então, para lidar com esse overload de informação, uma das coisas que é importante é você parar de seguir todo mundo, e parar de dar like em todo mundo, etc. E começar a ser mais prudente com quem que você segue, com quem que você dá like, para chegar a menos informação. aprender a desseguir pessoas, porque isso menos implica em, menos quantidade no geral vai implicar em maior qualidade, e fazer com que você tenha um limite de horas, é plenamente razoável, se você não trabalha com isso, que você tenha tipo duas horas por dia de comunicação com mídias sociais. que é um fenômeno novo, num ponto de vista, assim, tudo bem que tinha um awkward, mas Facebook, etc. e tal, se você colocar, deve dar aí uns 10 anos ou algo do gênero. A gente, socialmente, ainda não está muito entendido do que está necessário para treinar crianças a se proteger de vandalismo digital. Muito recentemente, a menos de um ano, o YouTube fez toda uma mudança em relação a se o teu vídeo é para crianças ou não. Ao longo do tempo, algumas regulações vão sendo criadas, mas, enquanto isso, você ter uma postura mais amadurecida, adulta, em relação ao que chega no seu WhatsApp, Instagram, Facebook, etc. Twitter. E você também ter muita responsabilidade, sempre que você for dar um forward, mandar isso para frente para alguém, checar aquela informação o máximo possível para você ver se aquela informação é digna de ser compartilhada, é confiável de ser compartilhada, porque você também faz parte desse, digamos assim, processo kármico de informação. Ah, achei legal e vou compartilhar isso. Daí você pode estar compartilhando uma coisa que não procede. Outro dia, a gente viu uma mensagem lá e estava dizendo que era um problema porque o Bolsonaro tinha feito um decreto que proibia a gente entrar, não sei o quê. Quando a gente abriu o decreto, ele estava falando que comida tinha que entrar e sair, não podia fechar mercado. Isso, independente da minha posição política em relação ao governo Bolsonaro ou não, essa era uma medida que eu considerei válida, independente se foi o Bolsonaro que assinou isso ou outra pessoa. Então, essa postura diante da avalanche de informação digital que a gente tem é muito importante e também a nossa capacidade de restringir os horários do dia onde a gente fica disposto a isso. No geral, alguns horários, do ponto de vista mais que o Ayurveda tenderia a achar ok, seria em algum momento da manhã, lá por volta de, sei lá, 11 da manhã ou coisa assim, se você estivesse com um tempo para isso, mas, principalmente, logo depois do almoço, uma, duas horas depois do almoço em relação ao teu período de, digamos, faxina da casa do home office, como a gente comentou nos outros vídeos, e ali, um pouco, digamos assim, junto do pôr do sol, uma meia horinha e tal, mas evitar, principalmente, duas horas antes de você dormir, se possível, qualquer tela ligada. O ideal seria que, se o sol se pôs, você não tem mais nenhuma coisa eletrônica, bombardeando o tua pituitário, qualquer coisa que seja, para que ela possa soltar bastante melatonina e você ter um bom sono, que dentro do Ayurveda, a gente vai chamar isso de um sono profundo, com um cafa poderoso, mas esses são alguns tons para a gente desbanalizar a questão do tipo, está todo mundo, hoje em dia, como é que se chama isso? Vampirizado, está todo mundo popotizado por todas essas coisas que você fica lá e fica todo mundo o tempo todo na frente do celular, sem nenhum tipo de educação, de bons hábitos, de boas maneiras para como lidar com esse fenômeno de mídias sociais eletrônicas. É isso. No próximo vídeo, vamos passar para... Nananau. Nananau. Ah, Ratna está chegando. Nananau. Ratna no próximo vídeo. Namastê.